Eu só queria tocar numa banda Meu rock mental Mas minha vida não topa Jogar meu sonho na lata Isso é vida Mas eu sou de metal Isso é vida Só que eu não sou Eu não sou robô Eu não, não sou Eu não sou robô 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 O sistema tipo encontra a parede Televisão na tua mente O seu futuro já está programado Você é um número e foi escalado Só que eu não sou Eu não sou robô Eu não, não sou Eu não sou robô Eu não sou robô Pode explodir a sua bomba atômica Que eu vou ficar tomando água tônica A vida é curta e eu não vou marcar Fiquei sabendo que eu sou de metal Isso é a vida, mas eu sou de metal Isso é a vida, só que eu não sou Eu não sou robô Eu não, não sou Eu não sou robô Eu não, não sou Eu não sou robô Eu não, não sou Eu não sou robô